E aí pessoal, beleza? Aqui é o Robson da RR Drones. Eu tô aqui fazendo esse vídeo curto pra falar sobre esse drone. Esse drone caiu na piscina. A primeira coisa que o cliente fez foi entrar em contato comigo. Aí ele perguntou assim, eu ligo, já deixei secar por dois dias e eu queria saber o que melhor fazer. Falei pra ele, em primeiro lugar, envia pra mim fazer o banho químico e testar todas as suas peças pra ver se nada foi atingido, que eu vou testar item por item e sentar com o drone funcionando. Aí chegou aqui, eu desmontei ele inteiro. Detalhe, chegou aqui cinco dias depois ainda, depois que ele deixou secando. Chegou com água dentro do drone. Desmontei inteiro, fiz o banho químico aqui nos dois ESC, na placa controladora aqui. E fiz o teste. Esse motor aqui, ó, não estava funcionando. Queimou esse ESC. Eu já consertei ele. Vocês podem ver que eu nem tirei a solda dos motores aqui, são originais, ó. Nem mexi nela. Consertei ele que queimou aqui um capacitor. Queimou não, né? A corroção da água, mesmo que ele não ligou o drone, corroeu um capacitor e uma resistência aqui. Fiz a troca dos dois. E agora tá funcionando perfeitamente o motor. Eu testo dessa forma aqui, que é a forma de eu saber que todos os motores estão funcionando um a um. Então tá aqui, ó. Consertado, funcionando. Eu já fiz o banho químico em todas as outras peças. A placa de vídeo aqui tinha uma corroção muito grande aqui nessa região. Já fiz a limpeza. Desse lado de cá, ela não apresentou nenhuma corrosão, mas mesmo assim eu fiz o banho, o banho químico, pra evitar uma eventual, né? Falta montar. O gimbal tá aqui pra ser desmontado, certo? Mas em primeiro lugar, eu vou montar todo o drone primeiro. Depois do drone todo montado, eu vou testar, ver que o drone está funcionando. Aí eu vou desmontar o gimbal. Então, pessoal, nunca faça nada no drone quando molhar. Simplesmente desliga e envia pra um técnico experiente. Certo? Ó, os flats estão todos ali, ó. Ó, eu já fiz a limpeza. Mas esse aqui, ó, ficou com umas pequenas marcas de corrosão ali, ó. Mas ele vai funcionar perfeitamente. Esse aqui também, limpei todinhos. Limpei também. E a placa do sensor sonar, que é o ultrassom. Pode ver, ó. Desmonto inteiro. A placa de GPS aqui, ó. A placa de GPS tá enferrujada aqui, ó. Enferrujou, bem enferrujado mesmo. Mas já fiz o banho, ela já tá perfeita. Vou fazer a montagem aqui e prossigo com o vídeo assim que concluir a montagem e testar o drone. A lente tava muito úmida. Dá pra ver pela foto aí. Aqui eu tô fazendo a secagem da lente, deixando ela bem seca, né. Demorou bastante mesmo. Tive que bater um ar aí de mais ou menos 6 a 7 minutos, aproximadamente, a 180 graus, pra deixar ela 100% seca e ficar pronta pra uso novamente. Aqui está todas as peças, né, que eu retirei, fiz a lavagem no banho químico. Aqui a câmera toda desmontada dos dois lados, sem nenhuma placa, pois eu tiro todas pra fazer o banho químico item a item. Mostrando aqui novamente as plaquinhas. Aqui a lente já tá seca, pronta pra uso novamente, né. E já fiz a montagem do drone. E segue pro vídeo com o teste do drone funcionando. Com o drone montado, eu fiz a limpeza da câmera. Funcionou perfeitamente. Tá funcionando fotografia. Tá sem cartão de memória. Funcionando fotografia e funcionando a gravação, certo? Como ele sofreu impacto, né, e os Phantom 4, Phantom 4 Pro, não pode sofrer impacto que dá problema no motorial. Ele tá balançando a câmera porque o motorial aqui tá ruim, ó. Então vai ter que trocar o motorial. Mas o drone foi consertado aí. Um ESC danificado porque foi corroído, não queimou, tá. Eu troquei por segurança pra não dar problema futuro. Troquei os componentes, os dois componentes corroídos pela água. Montei. O drone tá funcionando. Vamos dar partida no motor. Perfeito. Nenhuma mensagem de erro tirando o da câmera. Gembar o overload é o da câmera, que é o motorial ruim. E recalibrar os sensores porque ele foi desmontado por completo. Feito banho químico inteiro e remontado. Esse drone só voltou a funcionar 100% porque o cliente não ligou depois que tirou da água. E deixou secar pelo longo prazo. Que aí ocorre o quê? Ocorre aquela oxidação. Vou pegar uma placa aqui que foi molhada. Ocorre a oxidação nela e ela fica assim, ó. Esse esbranquiçado aqui, ó. Todo esse esbranquiçado. Isso foi água que molhou. Colocou pra secar. Deixou lá 3, 4 dias secando. Aí a pessoa foi e fez o quê? Ligou. Essa placa tá perdida. Se não fosse ligada e tivesse lavado, teria recuperado. Então sai dessa mania de colocar no arroz, colocar não sei na onde, pra secar. Porque secou, fica a oxidação. O que que gera a oxidação? Cloro. Piscina tem cloro. Água de torneira tem cloro. A única água que não tem cloro é a da chuva. Água da piscina é pior. Tem cloro misturado com urina e mais um monte de coisa que na hora que você ligar, por mais que esteja seco, essa oxidação faz o curto e queima a placa. Entendeu? Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha. Compartilha com todo mundo aí pra poder ajudar no canal. E ativa o sininho aí para notificações de novos vídeos. Estou sempre postando novos vídeos. Vou ficando por aqui e fui.